Música Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Vou mostrar um pouco da realidade da menina de hoje pra vocês Ontem eu estive ali no Rondonópolis e encontrei meu amigo Nene Uma satisfação imensa em encontrar o Nene, que Deus abençoe a vida dele E grande pessoa, grande ser humano e grande amigo Mas, alegria de pobre durapou E aí, de repente eu saio do Rondonópolis, me disperso ali do Nene hoje de manhã E escuto o estouro, estourou o pneu de dentro da tração do cavalo Na verdade não estourou, não tem estouro nenhum Ele deve ter pego aí algum parafuso, alguma coisa Que depois quando o rapaz vir aqui, que está vindo para me socorrer Tirar ali, a gente vai ver o que aconteceu Mas aí, como se não bastasse a Vanessa estar quebrada A Vanessa ficar na beira da estrada A Vanessa encontrou os companheiros aqui também O Maldomira e o Marcos Só que eu parei ali para trás E enxerguei eles aqui Eles estavam lá em cima do MUC igual eles estão agora E aí eu falei assim Bom, se eles estão em cima do MUC É porque lá em cima do MUC está pegando telefone E aí eu precisava entrar em contato com o pessoal da empresa para mandar socorro para mim Porque eu estou perto de Rondonópolis ainda Aí eu falei, eu vou até lá devagarinho, né E fui vindo Aí consegui chegar perto deles aqui Aí a nossa comunicação tem sido lá, em cima do MUC Porque é o único lugar que pega o telefone ainda Um pouquinho, um pouco, né Só que o Maldomira é o único que tem o vivo aqui Que às vezes dá uma torre E aí eu coloquei ele aqui, ó Eu falei para ele, Maldomira, você não me saia daí Porque quando pega a torre, quando vem o sinal Vem ali nele E aí ele empresta para mim Para eu poder ter alguma Alguma comunicação Eu vou mostrar um negócio para vocês que ele estava me falando E eu vou contar para vocês Que os animais Está comprovado que eles são mais inteligentes que o ser humano Ô, Márcio, segura para mim aí, ó Que eu vou subir Márcio, segura para mostrar não é o Márcio Não pode ver Aqui, aqui o negócio do sistema é abrir Não precisa se dar medo Pobre nesse, assim Aí para nós ligar lá para a empresa Não basta ficar aqui Tem que subir aqui, viu Porque se ficar ali também não pega Não encanta, não resolve Mas aí Ô, Maldomira, explica aqui para nós Como funciona esse negócio Meu Deus, não é para isso Explica para nós aqui como funciona esse negócio É o Matabuco É, o nome desse negócio, sabe por quê? Matabuco Não, mas você tem que vir mais perto que eles não vão escutar Então, essa peça aqui chama Matabuco Colocada na entrada das fazendas Para não ter porteira, né Aí coloca o Matabuco Para a criação não sair para fora E para passar os carros, carreta, tudo aqui em cima Aí os carros passam em cima Isso E aqui é os buracos E ele me falou que o gado quando vai passar Ele enxerga os buracos e aí ele não passa Não passa, é verdade Viu, estou falando Vocês acham que eles são mais inteligentes que não sei o que De burro não tem nada Não tem nada, aqui só o nome Diz o Valdomira que de burro é só o nome Porque na verdade o negócio é só para os inteligentes Tá bom? Mas é isso aí, pessoal Ficou lá, nós aí na ver da estrada Os dois quebraram Ah, e detalhe, como que é? Os dois quebraram Os dois quebraram Porque ele parou aqui e não foi para fazer ligação não Ele parou aqui porque o caminhão dele está quebrado também O dele é encavalhoso? É isso, caixa de câmbio A caixa de câmbio dele não transfere, né? Não transfere as marchas É um murk ali, ó Aí, ó Não transfere as marchas Aí ele quebrado Não E eu, eu pensei assim comigo, né? Eu pensei assim comigo Ele parou ali Então ali está pegando o telefone Eu vou parar um pouquinho para trás Vou esperar a hora que ele sair Que ele deve estar fazendo ligação Aí eu vou lá, né? Mas ele não saiu Aí veio o cara da Vinha aí Dessa Rodoeste Rodoeste Veio o cara da Rodoeste Do pedágio E aí eu fui descobrir Que ele também estava quebrado E que ele não ia sair daqui Aí eu falei Então o recurso é eu ir mais perto dele E subir no murk também, né? Tá bom, pessoal? Depois eu mostro aí para vocês Como que O que aconteceu lá no meu pneu Dá um tchau aí, Valdomiro Para o povo Fica com Deus aí Fica com Deus, todo mundo É lá, Marcos Dá um tchau aí para o povo Beijo no coração E assim está sendo a terça-feira Da menina por aqui Gente Gente, eu estava aqui no caminhão Estou aqui no caminhão Esperando socorro E eu juro para vocês Que nem eu estou acreditando Mas deve ser o lugar Lá atrás lá Vocês estão vendo uma moto parada Lá na beira da pista Lá O rapaz ali, ó De camisa rosa Ele veio aqui agora Para pegar ajuda Porque a moto dele estragou lá agora A moto dele acabou de estragar Vocês acreditam em uma coisa dessa? E eu estou aqui na espera ainda Estou na espera aqui da borracheira Tá bom? Daqui a pouco eu volto para desenrolar isso daí Tá A gente é tudo moderno Olha que massa pessoal Tudo bom Agora meia as mangueiras Imagina, antigamente Era tudo na marrenta, né? Terminando o serviço lá? Faz tempo Não, ó Tô filmando Mas olha Não tem nada Ele não tem trinca Ele não rodou luxo Ele só estourou aqui Ali, ó Alguma coisa bateu lá de fora para dentro Alguma coisa pegou no pneu Bateu de fora para dentro E furou ele ali, ó Não aparece aqui Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó Ela furou de fora para dentro ali, ó Conhece aí, ó A estrada aí Que deixou ele parado De resto o pneu tem interrupção Eu vou levar ele Vou levar pra levar Mas eu vou levar um jeito de portão Pessoal, eu vou deixar aí a indicação para vocês aqui, ó Pessoal de Rondonópolis aí Autoelétrica e Borracharia do Pezão Eles que vieram me socorrer aqui É... Ali o pneu realmente pegou alguma coisa Eu já era desesperada Na hora que eu escutei o barulho Porque a hora que eu fui sair lá do... A hora que eu fui sair lá do... Que a hora que eu fui sair lá do poço Eu bati os pneus, né? Como a gente sempre faz E aí aqui, ó Ele pegou alguma coisa aqui Ali na pista Pegou alguma coisa aqui, ó Estão vendo aí? Que passou pra dentro E acabou furando aí Mas é igual eu tava falando ali com o... Com o... Com o borracheiro, né? É... Se eu não paro na hora Aqui Eu ainda vou consertar o pneu Vai ser consertado O furo vai ser reutilizado Se eu não paro na hora E continuo rodando Eu poderia perder a carcaça Perder o pneu E não ia, né? Poder utilizar mais Então, às vezes, vale a pena Escutou o estouro Para na hora Olha Que às vezes é coisa aí Que você pode ir lá, né? É... Dos males Causar o... O menor Tá bom? Na ele vai montar ali pra mim Vai montar ali pra mim O restante, né? Montar o pneu ali Tudo muito prático E... Eu encerro por aqui E sigo viagem Beijo! Tchau!